É isso aí, Jaque. Um abraço para você. Uma sexta-feira tanto quanto travada, né? Feriadão aí, imprensado hoje, mas estamos aqui na apresentação de mais um TV Atalaia Entrevista. Olá, meus queridos amigos telespectadores, minhas amigas telespectadoras. Vocês descansaram no dia de ontem? Foi um feriado, né? Mas que é interrompido hoje. Muitos vão enforcar. Alguns estão viajando, outros vão trabalhar hoje com aquela preguiça, esperando o sábado e o domingo. Estamos aqui em mais uma edição do TV Atalaia Entrevista e logo apreciando os produtos maratá. Vinagre maratá, pimenta maratá, pimenta gota em pasta maratá, né? Então, o molho de alho maratá. Então, nós recomendamos os produtos maratá o melhor que há. Exatamente às 8 horas e 30 minutos, aqui nos estúdios da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Nós estamos aqui levando de segunda a sexta para vocês as principais informações do que acontece em nosso estado e também, óbvio, no nosso país. Então, nos assistam. Sua audiência, a audiência de vocês é muito satisfatória para nós que estamos aqui no dia a dia fazendo a TV Atalaia, a verdadeira TV dos Sergipanos. É só você conferir a nossa grade de programação que começa às 6 horas da manhã e vai até a noite com muitas atrações aqui da nossa terra. Vocês também, se quiserem, vocês podem participar do nosso programa. Vocês podem sugerir aí, entrevistados através das redes sociais, vocês ligam 3226 2610 e nos sugerem. Olha, eu quero entrevistar, quero ouvir uma entrevista com fulano e tal. Por exemplo, você que é do interior, você pode solicitar, eu quero ouvir o meu prefeito. Vários prefeitos já estiveram aqui. Eu quero saber o que é que o meu prefeito está fazendo, onde é que ele está atuando. Aí hoje, por exemplo, não por acaso, nós estamos aqui com um convidado especial, que é o prefeito de maior foco durante a semana, porque é o prefeito da cidade de Divina Pastora. E lá está se comemorando, desde ontem, a festa da padroeira do município de Divina Pastora, que será concluída no próximo domingo. Para que os senhores tenham ideia, para que os senhores que nunca foram a esta festividade religiosa, eu só cito um exemplo, basta apenas um exemplo para se falar do que significa essa festa, que o prefeito Silvio Cardoso, o doutor Silvio Cardoso, irá expor para a gente aqui. A cidade de Divina Pastora, em números redondos, possui 5 mil habitantes, recebe 100 mil pessoas. É mole ou o que é mais? Quer dizer, 20 vezes a sua população. Não é isso mesmo, doutor Silvio? Bom dia. Bom dia, Batalha. Exatamente. A grandiosidade da festa está aí. Proporcionalmente, nós somos a maior festa religiosa. Não superamos em número, claro, o Sírio de Nazaré, que é a maior festa religiosa do Brasil, mas, proporcionalmente, eu acredito que Divina Pastora recebe o maior número de público de todas as festas religiosas do Brasil. É isso mesmo, a população Divina Pastora? 5 mil habitantes. E aí ela recebe 100 mil pessoas no dia da peregrinação? 100 é 120 mil pessoas. 100, 120 mil pessoas. Isso mesmo. O número vem crescendo. Esse dado é dado, por exemplo, do ano passado? É, é dado, essa estimativa é feita pela Polícia Militar, né? Então, eles fazem a estimativa cada ano, o que a gente está percebendo é que a cada ano vem aumentando o número de peregrinos. Isso daí é uma satisfação e uma preocupação, né? Preocupação porque a gente quer melhorar essa infraestrutura para receber esse peregrino. Cada ano a gente está diversificando, achando alguma saída para que melhore a recepção ao peregrino. Certo. Então, a programação que começou no dia de ontem, que foi o feriado consagrado a Nossa Senhora Aparecida, o que aconteceu ontem mesmo? Ontem foi a missa de abertura. Sim. A missa de abertura foi ontem, na quinta-feira, às 19 horas. Hoje, continua com a peregrinação dos munícipes de Divina Pastora. Nós peregrinamos hoje, a partir das 16 horas, para que no sábado e domingo já cumprimos nossa obrigação, como os filhos da terra e peregrinos também, e vamos trabalhar para recepcionar os diversos peregrinos que vêm do estado todo e da região circunvizinha, porque nós recebemos peregrinos de Paraíba, de Pernambuco, Alagoas e da Bahia. Prefeito, como é que surgiu essa tradição dessa peregrinação de Divina Pastora? Há 59 anos atrás, Dom Luciano Cabral Duarte, com um grupo de jovens da Juventude Católica, Juventude Universidade Católica da Juque, fizeram essa primeira peregrinação, com 25 jovens universitários. Daí, a peregrinação deu continuidade, todo ano foi aumentando, parou-se um tempo, porque Dom Luciano, com as tribulações dele, parou, e depois de, se eu não me engano, 12 anos, ela retomou com o padre Raimundo Cruz, o padre que foi Divina Pastora, passou mais de 20 anos lá. Hoje, a rodovia, que chama Rodovia do Peregrino, chama-se Raimundo Cruz, padre Raimundo Cruz, ele retomou e a peregrinação não mais parou. Só veio crescendo a cada ano, crescendo a cada ano, e culminando com essa peregrinação, com esse mundo de gente que vai peregrinar em prol do nosso calendino é pastora. Muito bem. Olha, nós temos imagens aí de edições anteriores, da edição anterior, e nós vamos exibir aí agora para aqueles que nunca presenciaram, nunca assistiram. Aracaju é uma cidade que recebe a cada ano centenas e até milhares de novos moradores que aqui chegam para trabalhar em empresas oriundas de outros estados e até de alguns países, e às vezes está, neste momento, assistindo o programa e não sabe da magnitude desta festa, que é uma festa religiosa, sim, do que é a festa de Divina Pastora, para que vocês, alguns de vocês que nunca compareceram ao município, possam exatamente ver a festa e comparecerem hoje ainda, ou amanhã, ou no próximo domingo. Voltamos aqui, após as imagens que nós mostramos aí, a conversar com o prefeito do município de Divina Pastora, Silvio Cardoso. Mas antes, eu quero aqui parabenizar o governador Jackson Barreto pela iniciativa que ele tomou na última quarta-feira com relação ao Hospital do Câncer. Os senhores acompanham, e não é de agora, essa polêmica da instalação do Hospital do Câncer aqui, em nosso estado e na nossa capital. Projeto, emendas, dizendo melhor, do senador Eduardo Amorim, já foram devolvidas, voltaram, foram devolvidas, voltaram. É uma polêmica que se arrasta desde a época em que era governador saudoso Marcelo Detta. Muito bem. A necessidade da instalação do Hospital do Câncer aqui, não precisa nem se falar. O doutor Silvio, que é médico, sabe muito bem. Não precisa nem se falar. Nós temos a vergonha, e já conversamos muito aqui no programa, de enviarmos pacientes do setor de Oncologia para tratamento em Arapiraca, sem nenhum demérito para a cidade arapiraquense, mas é uma cidade do interior de um estado com a mesma potencialidade e a mesma condição praticamente da nossa, que é o estado de Alagoas. E contratações de clínicas terceirizadas e tudo mais. Muito bem. Aí deu-se início à construção do Hospital do Câncer, ali no centro administrativo, e o governador Jackson Barreto foi lá fazer uma visita na última semana, na última quarta-feira, dizendo melhor. E aí, ao constatar e se decepcionar com o que viu, o governador chamou o seu primo, secretário da Saúde, Almeida Lima, e mandou que fosse rescindido o contrato com a empresa responsável pela edificação do Hospital do Câncer. Parabéns, governador, porque o que a gente observa, e isso ocorre muito, o gestor público está aqui e pode falar, o prefeito de Divina Pastora, empresas que não possuem condições de tocar em determinadas obras, elas conseguem participação em certames, ou seja, em licitações, e exatamente porque entra mal intencionada, coloca um prequinho lá embaixo, ganha a licitação, para depois ficar forçando ao executivo colocar aditivos, mais aditivos e outros aditivos mais. Então, parabéns, governador, e vamos esperar agora a retomada das obras do Hospital do Câncer. Mas isso acontece, né, prefeito? Claro que acontece. Nós temos problemas lá nisso. Nesse sentido? Obras que não estão se arrastando, que era para ser feita em seis meses, tem dois anos que está para concluir a unidade de batalha. Estamos concluindo, mas é problema isso, Batalha. Isso aí atrapalha muito o gestor, demais. Então, acho até que medidas mais enérgicas deviam incluir na lei 8666, para punir esses empresários, punir com severidade. Não é só no local que ele concorreu, ele não participava mais de obra. Eu acho que uma punição mais severa iria resolver isso. Muito bem, é isso mesmo. Estamos conversando com o prefeito da cidade de Divina Pastora, Silvio Maurício Medoça Cardoso, doutor Silvio Cardoso. Vamos chamar um rápido intervalo, vamos beber um café Maratá, o melhor que há, ou suco geladinho Maratá, e voltamos já já. Maratá, o melhor que há, ou suco geladinho Maratá, e voltamos já.